Profissionais da ginecologia e obstetrícia que atendem no Almeida Castro podem paralisar os atendimentos nos próximos dias. Ainda possível parada é a inadimplência do governo do estado com pagamento de plantões aos médicos, conforme divulgado por nota pelo Núcleo de Ginecologia e Obstetrícia de Mossoró, na quarta-feira, 13 de novembro. Na verdade, a gente está passando por uma crise grande aqui no atendimento materno-infantil dentro da maternidade. Os médicos das escalas que são remunerados pelo governo do estado estão há seis meses sem o pagamento dos plantões. Então, eles se reuniram, mandaram um documento aqui para a direção do hospital dizendo que se não tivesse uma proposta, um cronograma, uma estratégia de pagamento desses valores atrasados ou então que, em algum cronograma, eles iriam parar o serviço. A nota do NGO reforça a falta de pagamento desde maio e informa sobre a mediação das negociações envolvendo também o Ministério Público do Rio Grande do Norte, junto à Secretaria de Saúde Pública do estado. As discussões de paralisação acontecem duas semanas depois de outro problema envolvendo a situação contratual com a CESAP, dessa vez com a empresa Neoclínica e os atendimentos pediátricos complementares em Mossoró. O Homem da Castro é uma das principais referências em maternidade no estado do Rio Grande do Norte. Aqui nascem, em média, 30 crianças por dia, com os atendimentos chegando até 64 municípios da região. A expectativa do NGO é que o problema seja solucionado o mais rápido possível, considerando que os atendimentos obstetrícios aqui no Homem da Castro são essenciais para a população. A Secretaria de Saúde sempre recebe, mas sempre os entraves burocráticos da Secretaria Estadual de Saúde sempre são alegados que é complicado, porque teve uma renovação de contrato e precisa de uma série de aprovações, de um termo de ajuste de conduta que foi feito realmente com o Ministério Público. Por isso que o Ministério Público está mediando essa negociação. As equipes estão abertas para negociação, para diálogo, para tudo. O que quer é que resolva esse impasse e que a gente saia dessa situação o quanto antes possível, porque fica muito difícil você fazer uma escala médica, uma escala de trabalho, onde esses profissionais estão há seis meses trabalhando sem receber. Olha, até o fechamento dessa reportagem, a Secretaria Estadual de Saúde Pública, a CESAP, não se pronunciou sobre essa situação aí questionada pelos médicos. Obrigado. Obrigado.